Mas viu, Sossinho, eu ao longo dessa minha, dos meus anos de vida, de experiência em vários ramos que a gente já passou também, eu nunca vi um povo tão politizado e descontente com o modo geral da política. Olha o caso de Nova Roma, eu entrevistei o prefeito aqui de Mussum, eles fizeram uma associação nos moldes de Nova Roma, que estão comprando uma área para realocar aqueles bairros atingidos simultaneamente ao longo de tempos ali, um município com 63 anos de existência, de fundação, e emancipação política já não é um desses, o último que foi. Está consolidado. Exato, e eu peguei os dados de Mussum e de Farroupilha, eles têm a mesma renda per cápita que nós, de 60 mil por pessoa, mas para 4.300 pessoas e nós para 75 mil, nós somos muito ricos, mas eles também são ricos. Por quê? Porque tem também uma colonização alemã, produção italiana, aqueles caras que vieram para trabalhar, e fundaram ali o município e tem essa pujança, então eles têm imóveis, têm tecido, têm um monte de coisa. Então eles estão realocando, mas eles não querem sair de lá. Por quê? Porque são, não adianta, as pessoas são do lugar. É da raiz. E tu viu até o cemitério lá, em Mussum e Rocassales, o cemitério foi, virou tudo, mostra todos os entes queridos ali, atirados, não sabem nem mais quem é quem ali, ou quem eram quem. Então assim, o brasileiro e o gaúcho têm essa força, mas será que essa indignação, será que nós vamos dar a volta? Será que nós vamos não releger esses cacos, que a gente sabe que é caco? Será que o povo vai aprender agora? Eu acho que nós vamos ter mudança, né? O tempo me dá a impressão, se houver gente nova, novas cabeças, novas pessoas. E também, nessas áreas, com certeza, muito empresário vai repensar esse negócio, pode deixar o comando do município nas mãos de pessoas que não estiveram muito, não estão qualificadas, não estão preparadas, entendeu? Eu espero que realmente mais gente ingresse na política, pessoas de qualidade e de responsabilidade, entendeu? Para trocar esses municípios. Agora, isso é um verdadeiro desastre, né? O que aconteceu na grande Porto Alegre também, coisa assustadora. Nós vamos levar, na minha opinião, mais de 10 anos, na minha opinião, para recuperar esse Estado.